Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h32 da manhã do dia 25 de 8 de 2023. A gente tem o vídeo da descrição da organização do canal aqui embaixo. Está na descrição desse vídeo, na verdade o vídeo da organização do canal na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo do portfólio. A gente tem a continuidade daquele estresse do mercado, que eu vejo como sem sentido, mas acaba liberando ali a abertura de preço em algumas posições. A gente via cada vez mais indo em uma direção de tomar uma possível raquetada aqui. Então, à medida que a gente tiver esse tipo de evolução, a gente vai acompanhando qualquer tipo de movimento, será informado, como sempre no canal, o volume para o lado mais baixo. O acontecimento, a gente tem a S&P, a Standard & Poor's, cortando o rating da Sequoia. Isso depois da recusa do waiver que a gente teve de detentores de debênture mais cedo, dias atrás, e a saída do CFO. Então, é algo para acompanhar. É possível que eu faça até análise novamente da operação. Acho que o primeiro trimestre está analisado no canal, ou o quarto trimestre do ano passado, alguma coisa assim. Vale a pena ver. E aí, justamente, é possível que a gente faça o acompanhamento, até para entender o quão negativo está nesse período. O Itaú, o Itaú, vendendo a operação na Argentina por 250 milhões de reais, está encerrando as operações no país. E isso daí, pelo que foi comentado, ele deve gerar uma perda no cálculo contábil daquilo, muito possivelmente por impairment. Eu não fui a fundo para ver o que é. Não acho que é propriamente relevante. Mas assim, só para ter a informação, porque deve afetar os próximos resultados de forma relevante. Banco, no que tange, é a parte contábil, não a parte da operação em si. E esse é o ponto que eu falo que não é relevante. Não acho que afeta para a operação nada que faça a diferença em tese de investimento ali, nem nada. Banco Central da Turquia, do Erdogan, aumentando juros de 17,5% para 25%. Isso depois de toda a tentativa de fazer o contrário, de fazer a mágica de baixar juros e segurar a inflação, agora tendo que remediar de forma mais agressiva. Essa não é a primeira subida agressiva, mas é mais uma subida agressiva que tem lá. Depois colocaram uma presidente do Banco Central séria, que entende o básico de economia e não é o genro do cara. Aqui, com base no fechamento de ontem, os ativos que estou observando mais de perto, temos Via, XP, Guararapes, Azul, Lojas Renner e Pets. E dúvida, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compom da Tese. E aí, final de semana, uma cacetada de análise. Valeu, galera, beijão!